Adotado aqui muitos princípios do MDA, mas todo mundo bebeu na mesma fonte, todo mundo, a fonte inicial é esse material do Ministério Igreja em Celos, por isso que a gente usa alguns materiais do Ministério Igreja em Celos para treinar com as crianças e tudo mais aqui na igreja, é discipulado de novo convertido, a gente usa esses materiais preciosos. O pastor Roberto é um profeta de Deus para esse tempo, o fôlego que ele tem eu nunca vi ninguém, ele tem quase 63 anos, mas ele é um garoto, porque o que come de porcaria por aí, imagina, restaurante para lá e para cá, como é que consegue ter essa saúde? Impressionante, cada lugar que ele vai, vai comer um negócio, aí come lá no Manaus semana passada, e pior de tudo que ele vai para fora do Brasil, já está em rede aí, já está já? Já pode transmitir para lá, já né? Então, ele, ele e aí, passando dias e dias falando de casa, então eu quero que vocês olhem pelo pastor Roberto, que ele continua sendo um grande mestre para todos nós, divulgando essa visão. Quando for contar a história do poder de Deus, principalmente na América Latina, no século XX e XXI, tem que citar Roberto Lai. E eu estou muito feliz, pastor, de estar aqui, estou muito grato a Deus, pelo seu carinho, eu, Lucas, Bianca e Gabriel, estamos hospedando o pastor Roberto e estamos muito felizes em conviver com ele. Pastor, a palavra é sua. Pastor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, continuem sendo multiplicadas, a todos nós, amém? Então, esse é o nosso último encontro, e Deus tem sido tão maravilhoso comigo nesse fim de semana. Eu aprendi muita coisa, eu tive, assim, confirmado, confirmada, assim, algumas sementes que a gente semeou há 10, 12, 15 anos atrás. A gente não sabia, vai germinar, vai crescer, vai dar fruto, não vai. Hoje, Deus tem dado a graça a nós vermos os frutos daquilo que foi semeado, e vai dar muito mais frutos ainda, porque vocês são sementes, não é? Vocês vão multiplicar a vida de vocês, e o reino de Deus é isso, o reino de Deus é multiplicação. Nós estamos falando esses dias sobre o reino de Deus, resgatando valores do reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus, o reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai depois da morte, não. Com certeza a gente vai para lá, sim, mas ele começa aqui, no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você mudou de reino, você mudou de rei. A gente não ouve mais muito esse tipo de pregação, porque o pessoal fala, vem para Jesus, a sua vida vai melhorar, a sua vida, não é? Você vai ter que resolver todos os seus problemas, etc, 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 etc. Só que fica faltando a mudança de vida, a mudança de valores. A pessoa continua com os seus acessos de raiva, a pessoa continua com os seus traumas, a pessoa continua com o seu egoísmo, a pessoa continua com o seu complexo de rejeição, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, não é? Passa a vida, praticamente, assim, uma vida cristã, medíocre. E o inimigo, se aproveitando dessa situação, as pessoas estão salvas, sim, mas elas não têm felicidade, elas não vibram, elas não têm alegria, não é? Por quê? Porque não foram ensinadas, não foram treinadas, discipuladas, na mudança de vida do reino das trevas, quando fomos transportados do reino das trevas para o reino do filho amado do Senhor, para o reino da luz. Muitas pessoas continuam com o mesmo estilo de vida e aquele conflito lá dentro, né? Devo fazer, não devo? Ah, eu não posso fazer isso. Aí a consciência acusa, aquela luzinha vermelha que fica lá, bim, 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 bim. E aí ele não sabe o que fazer, aí confessa o pecado, fala nunca mais vou fazer. E dali a pouco está lá na madrugada de novo em frente à internet, olhando pornografia. Não consegue se libertar, não consegue ter vitória. Por quê? Porque os valores não foram mudados. Reino de Deus, o reino de Deus tem valores próprios. Quem esteve aqui no sábado à noite e hoje de manhã? Levanta a mão para mim, Abana. Ótimo. Tem muita gente que não esteve nos dois. Eu vou dar uma rápida, cinco minutos de um replay, não é? É que quando nós nos convertemos, nós já disse que nós mudamos de reino. E o Cristo, quando veio a esse mundo, não é? É quando o pai enviou o seu filho, a segunda pessoa da trindade, ele deu a ele três tarefas. E para que ele pudesse nos ensinar e demonstrar como se vive aqui, essa nova vida, ele precisou de um corpo. E Maria lhe ofereceu um corpo, um corpo humano, que recebeu o nome de Jesus. Então, ele tem, na verdade, dois nomes. Jesus Cristo. Por isso nós o chamamos de Jesus, o Cristo. Jesus é o nome biológico, do corpo biológico de Jesus, que vem de Maria. Mas o Cristo é a sua natureza divina. A segunda pessoa da trindade, que sempre viveu em comunhão, não é? Deus, triuno, viveu comunidade, viveu essa prestação de contas, esse relacionamento gostoso, mútuo, essa mutualidade na comunhão do pai, do filho, do Espírito Santo, não é? E nós fomos criados a imagem e semelhança dele. Por isso que Deus precisou resgatar em nós essa vida de comunidade, vida em comunidade. E para isso o Cristo se fez homem, veio habitar entre nós e o pai lhe deu três tarefas. A primeira tarefa qual foi? Quem lembra? Trazer o reino de Deus até nós. Ele veio, ensinou e mostrou que é possível viver esses novos valores. E nós dissemos que todo reino tem rei. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, uma notícia assim, que vai abafar. Sabe qual é? Não tem mais vaga para rei. Acabou. Nós já temos rei, amém? Não precisamos votar. Nem precisar constituinte, nem plebiscito. Não é? Nós já temos rei. Nós já... E esse rei é um rei bondoso, um rei maravilhoso, amoroso, não é? Diferente de todos os reis que esse mundo já conheceu. Totalmente diferente. Nós dissemos que ele nasceu numa estrebaria, não é? Num lugar onde os animais ficam, passam a noite. Numa cocheira. O seu berço, a gente melhora um pouco e diz que é uma manjedoura. Mas, na verdade, é um coxo onde os animais comem a sua comida. Anunciado no deserto por um homem excêntrico, João Batista, eremita. Vestia pele de camelo, comia gafanhoto e mel. Acho que ele era da Indonésia, não é? Lá comem gafanhoto, escorpião, tudo isso, não é? Anunciado no deserto. Quando foi batizado, recebeu a confirmação do pai. Esse é meu filho amado, querido, que me dá muita alegria. Todo mundo ouviu, todo mundo ouviu, está gravado nas escrituras, para todos sempre. A declaração de amor do pai e confirmação de que ele é o filho amado. E nós dissemos que a coisa que mais agrada ao pai, na verdade, não é só a beleza física do filho, não é só a inteligência do filho, mas o que mais realmente agrada e que dá muita alegria, como diz o relato aqui no evangelho, é a obediência. E a característica principal do reino de Deus é a obediência. Você vira para o teu vizinho e diga a obediência. Obediência aos valores, às leis, à constituição do reino. Eu creio que dos 35 milhões de evangélicos que esse país tem, eu não sei se 20 milhões conhecem a constituição do reino. Porque hoje não se lê mais a Bíblia, hoje se ouve mensagens, hoje a gente lê tudo que é tipo de livro, mas não, não, a palavra de Deus não é mais, não há mais leitura sistemática. São poucos, poucas igrejas. As igrejas em células ainda são as que, não é, que fazem o discipulado, são as igrejas que ainda, não é, geram um impacto de transformação na vida das pessoas. Mas é igreja de programas, é igreja de eventos, igreja de shows, igreja que toda semana tem um show diferente. Não é, o pessoal vai para o show e gosta do show e se empolga e se pergunta como é que foi. Foi uma bênção, o que que se aprendeu? Qual foi a mensagem central? Mas eu sei que foi uma bênção, pastor. Eu sei que foi uma bênção. Foi 10, foi mais, foi 11, não é? Foi mil. E passa o show. Passa o programa, passa o evento. Aí o pastor, lá da maior igreja em células em Manaus, igreja presbiteriana central de Manaus, pastor José João, igreja que tem 103 anos de idade, passou 90 anos, com aquele número de membros, desde que fez os quatro módulos de treinamento que o pastor de vocês fez em 99, foi isso? Não é, essa igreja estourou, hoje tem mais de 400 células, só na igreja mãe tem 16 núcleos espalhados, só nas áreas de Manaus, fora nos ribeirinhos. Tem um barco hoje plantando igrejas, digo células, não é? Nas populações ribeirinhas, um barco, biblioteca, um barco escola, três barcos hospitais, não é? A visão mundial door dois barcos para eles, porque pelo trabalho deles, pastor José João, aquele homem calmo, Deus tem que convidar o pastor José João para... Já teve? Já? Oh, beleza, que coisa boa. Ele diz assim, irmãos, aquela calma, programa não adianta nada, e evento também não, porque evento é vento. Evento é vento, passou o vento, passou o evento, o que sobrou, o que ficou? A saudade e a vontade do próximo evento. Não foi isso que o Senhor Jesus veio trazer, aliás, ele não gostava muito, ele nunca desprezou as multidões, ele tinha 5 mil se quisesse, teria 5 mil, mas ele gastou 50% dos 3 anos de ministério, o filho de Deus, com 12 judeus cabeçadura. É, vocês sabiam que os discípulos eram cabeça dura? Eram sim, como eu e você, eram gente normal, gente comum, mais de mil anos de tradição judaica na cabeça, tinha que tirar o judaísmo e colocar a boa notícia do reino, os valores do reino. E esse é o maior desespero do diabo, sabe qual é? Quando os crentes começam a entender quais são os valores e as leis do reino de Deus, e começam a viver de acordo com os valores do reino de Deus, o diabo treme e teme. Ele não quer que você mude os seus valores, ele não quer que você, quando você recebe um tapa de um lado do rosto, que você dê o outro, não. O diabo fala, olha, te insultaram, eu se fosse você, eu dava uma na outra face dele, mas não deixe ele dar na tua. Dá na outra dele, e dá tão forte que ele não levanta mais. Ou seja, dá o troco bem dado. Não é o valor do reino de Deus. E Jesus veio para nos mostrar, nos demonstrar, ensinou. E se você quer um resumo da constituição do reino, nós fizemos uma análise hoje de manhã, bem rápida, nos três capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. O sermão da montanha. A gente deveria, como igreja, como células, pelo menos uma vez por mês, ler e comentar. Mateus 5, 6 e 7. Estou fazendo isso, estou relendo o Novo Testamento, aliás, há 28 anos. Redescobrindo coisas. Nós precisamos desconstruir muitas coisas que nós aprendemos, ou deixamos de aprender. Ou aprendemos errado. O Dr. Ralph Neibor, o ano passado eu estive com ele, um tempo mais prolongado. Eu fico na casa dele, de manhã, um dia, nós estávamos tomando café. Ele falou assim, Roberto, sabe o que eu descobri? Nesses 50 anos de ministério com células, eu descobri que a pergunta básica, ou a questão principal, não é quanto você está disposto a aprender coisas novas a respeito das células. Mas a pergunta principal é quanto você está disposto a desaprender. Fiquei pensando, não é verdade. Como eu sou duro para desaprender, como eu sou duro para mudar, para dizer, não, não, não. Eu fiz assim até aqui, mas não tem nada a ver com os valores da igreja do Novo Testamento. Não tem nada a ver com a pregação do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a vida do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento, que viveu 300 anos e colocou o mundo da época de ponta cabeça, a ponto de o imperador romano reconhecer, depois de 250 anos de perseguição ferrenha, matando os cristãos, percebeu que não tem jeito. Deixar de perseguir é a saída. E em vez de perseguir, reconhecer o poder da igreja. E aí fez um pacto com a igreja e transformou a igreja movimento em igreja monumento. A igreja deixou de viver os valores do reino e tornou-se uma instituição. Uma instituição. A primeira reforma, mil anos depois, com Martinho Lutero, agora, em 2017, vão fazer 500 anos da reforma protestante. Reformou, Deus trouxe de volta o vinho novo. Salvação pela graça, pela fé e a escritura sagrada, como única regra de fé e ordem. Mas ficamos com o odre velho. Ficamos com o container do vinho velho, não é? E ele fura, ele vaza, a gente tampa aqui, põe um esparadrapo ali, põe um durex ali, põe uma fita isolante ali. Mas não adianta. Não é possível recalchutar o odre velho. Precisamos introduzir a segunda reforma. E tem um livro, doutor Bilbeckham, a segunda reforma, não sei quantos de vocês conhecem a segunda reforma. Eu vou fazer com que esses livros estejam na livraria de vocês, tá pastor? Nas próximas semanas, para vocês beberem, se alimentarem desses valores básicos. Doutor Bilbeckham diz na segunda reforma, que é esse movimento que o mundo está experimentando agora, o mundo moderno, e isso atravessa todas as denominações, continentes, os cinco continentes e os sete mares, todos estão sendo reformados por Deus. E não é por mérito de uma pessoa só, não. Não é por mérito de duas pessoas. É o Espírito Santo que está promovendo em todos os lugares, simultaneamente, a segunda reforma. Ou seja, a reforma dos odres, a igreja voltando a ser movimento, assim como ela nasceu com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus demonstrou como se vive. E ele, lá no capítulo 4 de Mateus, você pode abrir a sua Bíblia, ele diz assim, no versículo 17, Mateus 4, 17, Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Preciso explicar uma coisinha aqui. Mateus usa o termo reino do céu. Os outros três evangelistas usam o reino de Deus. É a mesma coisa. Mateus usa reino do céu porque ele usa, ele escreve para judeus. Escrevendo para judeus, o judeu não gostava de usar o nome de Deus em vão. Então, quanto menos escrever, quanto menos falar, né, Jeová, melhor. Porque só de falar o nome de Deus, você já desvirtua. Para eles a coisa era tão santa, tão sagrada, que eles preferiam nem dizer a palavra. Então, Mateus substituiu a palavra reino de Deus por reino do céu. Mas é a mesma coisa. E no versículo 18 de Mateus 4, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu dois irmãos que eram pescadores. Simão também chamado de Pedro e André. E eles estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhes disse o quê? Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar. Gente, olha, o nosso rei, ele nos demonstrou como se vive no reino. No reino, a gente não vive assentado em cadeiras ou em bancos, dentro de um prédio. No reino de Deus, a gente vive andando. Andando. Jesus não era estático, ele não tinha um endereço fixo. Ele não tinha um gabinete pastoral. Jesus estava onde o povo estava, e mais precisamente os pecadores estavam. É isso que os fariseus não conseguiam entender. Como é que esse cabra diz que é filho de Deus? E come com pecadores. Anda com pecadores. Dá atenção a mulheres prostitutas. Expulsa os demônios dos endemoniados. Ele devolve a dignidade ao ser humano, aos excluídos da sociedade. É isso que Jesus fez, e fazia, e faz até hoje. Mulheres naquela época eram consideradas de segunda categoria. O homem em primeira categoria, a mulher, depois a criança e assim por diante. Jesus devolveu a dignidade. Ele se dirigia em público às mulheres. O fato de, em Samaria, ele falar com a mulher samaritana, foi uma quebra total de qualquer paradigma judeu que você poderia imaginar. Como um homem se dirige uma mulher em público, e ainda a samaritana, por cima. Que os samaritanos eram considerados pelos judeus como cidadãos de segunda categoria também, desprezados. Havia um preconceito muito grande, não é, contra os samaritanos. E Jesus rompeu todos esses paradigmas. Jesus é a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eu não sei como é que igrejas hoje ainda têm a capacidade de querer voltar para o Velho Testamento. Tem bandeira de Israel, tem chofar, tem não sei o que lá. Outro dia um pastor me ligou, pastor, eu trouxe um chofar de guerra de Israel, e nós vamos tocar no culto e a unção divina vai descer. Ele falou, meu irmão, eu tenho um berrante do Pantanal. Qual é a diferença? Acabou a época do chofar. Como cultura, ótimo. Expressão cultural, excelente. Mas não tem bênção. A bênção do toque de um berrante ou de um chofar é a mesma. Alguém se aventurou a falar um amém lá no fundo. Sabe, nós precisamos, o inimigo quer nos tirar o foco do reino de Deus. O inimigo quer nos tirar o foco da centralidade de que nós somos filhos do rei agora e que temos valores diferentes e que estamos vivendo numa nova aliança. A velha aliança já foi, já era. Ela se encerrou com Jesus Cristo. O Velho Testamento se encerrou. As práticas, estilo de vida, da lei de Moisés se encerrou com Jesus Cristo. Amém ou não? Amém. Agora não, a gente liga a televisão, não está lá a gente. Não é, tem gente que a sexta-feira à noite já se veste de azul, porque azul é a cor da bandeira de Israel. E aí no sábado já não faz mais nada, porque nós temos que voltar para o sábado. Gente, outro dia um pastor lá em Curitiba, amigo meu, a gente se encontrou na rua e ele falou assim, Roberto, eu não te vi lá em Israel. Falei, por que eu deveria estar? Pois é, na festa da colheita, grande festa da colheita. Muitos pastores do Brasil foram. E uma festa linda no deserto, todo iluminado. Eu sabia que era 5 mil dólares a entrada, só para participar da festa. O pessoal lá é muito esperto, viu? Fora passar de avião que você tem que pagar o hotel e tudo mais, para participar de uma festa linda. Olha, culturalmente até que eu participaria. Não, pastor, mas você precisa ver a unção que desceu ali. Você precisa ver a unção poderosa. Falei, meu irmão, eu já saí do deserto há muito tempo. Você quer me levar de volta para o deserto? Sabe, é com isso que o diabo pega, distrai os crentes hoje. Distrai. O Messias já veio. Já veio. O Messias já veio. Não estamos mais esperando o rei nenhum. Ele já veio. Ele já quer reinar na sua vida e quer reinar na minha vida. Quer mudar os nossos valores. Quer mudar o nosso estilo de vida. E como através de relacionamentos. Por isso que ele andava e chamou, não é, Pedro e André. E disse para eles, ó, venham comigo e eu vou ensinar vocês a pescar gente. Pessoal, o foco central do reino de Deus é pescar gente. Diga para o seu vizinho, pescar gente. Quantos você pescou esse ano já? Pergunta o teu vizinho. Quantos você pegou esse ano? Você espanta os peixes ou você atrai os peixes? Um bom pescador não espanta. Eu gosto de pescar, mas da pescaria sabe o que eu mais gosto? É hora de comer o lanche. Eu não tenho muita paciência para ficar ali esperando. Meu filho é o contrário. Ele é pescador de fly. Ele faz a mosca em casa. Ele, um artista, ele faz aqui, prepara aqui em volta do anzol. Uma mosca bonita, fica, parece, não é? Aí põe na ponta da linha e vai jogando com a vara. Vai jogando, recolhe e joga mais um pouco. E cai ali no lugar certo, naquele remanso, no rio ali. Onde ele deduz que tem um peixe. Ele vai puxando devagarzinho para a mosca fazer aquele movimento. Como se fosse um inseto vivo. E o peixe vem e nhácte. Pegou. Eu me enrolo todo. Eu jogo para lá. Outro dia um anzol pegou aqui no meu chapéu. Ainda bem que não pegou na orelha. Não sei. Mas nós precisamos pescar gente. E ele sempre diz, pai, fica quieto. Não fica andando aí na beira do rio. Você espanta os peixes. Quantos peixes você pegou esse ano? Você está preparando a isca? Você está trabalhando na isca? Você tem o equipamento correto? Você vai pescar com o quê? Vai pescar com vara ou com raquete de tênis? Tem muito crente pescando com raquete de tênis. Não pega nada. Só espanta os peixes. Tem que ter vara. Tem que saber qual é a isca. Que tipo de peixe tem naquele rio. Conhecer o peixe. Conhecer os hábitos do peixe. Para saber. Se é de manhã bem cedinho. Se é ao meio dia. Se é à noite. Tem peixe que você só pega à noite. Tem peixe que você só pega durante o dia. Pessoal. Essa deve ser a nossa preocupação. Esse é o nosso objetivo. Então eles largaram 20. Versículo 20. 420. A rede. As redes. E foram com Jesus. Um pouco mais adiante. Jesus viu outros dois irmãos. Tiago e João. Filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco. Junto com o pai. Consertando as redes. Jesus chamou os dois. E no mesmo instante. Eles deixaram o pai. E o barco. E foram com ele. Se você ainda não está seguindo a Jesus. Para pegar peixe. Aprendendo a pegar peixe. Está na hora. Viu meu irmão. Vira para o teu vizinho. E fala. Está na hora de aprender a pegar peixe. Mas que tipo de peixe? Os peixes que vivem ao redor de você. Que te conhecem. As pessoas com as quais você se relaciona. Evangelismo não é falar de Jesus a estranhos. Não. Evangelismo é viver os valores do reino. Lá no meio ambiente onde você vive. Onde você trabalha. Na tua escola. Na fábrica. Não é? No ponto de ônibus. Em casa. Na família. No hobby. Na vizinhança. 23. Jesus andou por toda a Galileia. Você viu só. Andou. Jesus andou. Andou. Por toda a Galileia. Ensinando nas sinagogas. Anunciando o que? A boa notícia do reino. Ora. Se você não conhece nem os valores do reino. Nem conhece a constituição do reino. Como é que você vai viver os valores do reino de Deus? Curando as enfermidades. As doenças graves do povo. Grandes. Versículo 25. Multidões os seguiram. Era gente de toda a parte daquela região. É isso que Jesus fazia. Vem cá. Você vai ser um dos meus discípulos. Vem. Vem comigo. E porque nós vamos atravessar o rio aqui agora. O lago. Nós vamos para o outro lado. Cuidado. Não pisa em nada aqui. Do nossos irmãos aqui. Outro discípulo. Vem cá. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos atravessar. Só cuidado aqui. Não é? Vamos lá. Isso. E vamos ali. Porque ali os samaritanos. E vamos agora para cá. Não tinha moleza não. Três anos. Não, não, não. Vem cá. Espera aí. Vocês acham que... Não é moleza não. Não tem moleza. Espera aí. Não é? Aí eles vão andando assim. Encontram aqui. Tem uma pessoa enferma. Nós vamos curar essa pessoa. Hoje nós falamos o nome de Jesus. Mas Jesus não falou o nome de Jesus. Ele falou, sai dela a doença. Pronto. Só isso. Não precisou gritar. Não precisou mexer no cabelo dela. Não precisou tremer. Não precisou sacudir, chacoalhar. Não precisou. Como alguns fazem hoje. É só dizer, sai. Aí tem uma outra pessoa aqui. Um cego. Não é? O que você quer, meu filho? Você quer enxergar? Quero ver. Quer ver? Então, em nome de Jesus não. Viu como a gente já está viciado? Veja. Veja. Ele viu. Os discípulos juntos. Agora vamos lá atravessar de novo. Vamos passar por Samaria. Aí os samaritanos barram. Não pode. Não dá para passar aqui, não. O que deu outro discípulo? Está esperando a ordem do mestre. Você não me ajuda, meu? Espera aí. Não está na visão. Aí os samaritanos estão ali. Aí os samaritanos dizem. Aqui não pode passar, não. Vocês são judeus. A gente odeia vocês. Aí o que os discípulos dizem? Mestre, manda cair fogo do céu para queimar esse povinho. Para queimar essa gentalha. Não é? Tem que queimar essa gentalha. Jesus fala. Não, espera aí, espera aí. Três anos de discípulado. Andando com ele. Porque antes de ser apóstolos, eles tinham que ser discípulos primeiro. Amém ou não? Hoje tem muito apóstolo por aí que nunca foi discípulo. Nunca mudou. Nunca mudou o seu estilo de vida. Não conhece os valores do reino. De humildade, de serviço, de entrega, de perdão, de amor. Tá bom. Não deixaram a gente passar dessa vez. Então a gente vai deixar para a próxima. Aí ele encontra a mulher samaritana. E os discípulos foram ali comprar um lanche que já era perto do meio dia. E Jesus fala para a mulher. Você me dá um pouco de água. Da água que você está tirando do poço de Jacó. E ela olha para ele e fala. Como? Você sendo judeu, pedes água para mim que sou mulher e ainda samaritana? De que planeta você é? Pode ser que ela falou isso. Não está no evangelho, mas não está escrito. Mas ela ficou totalmente embasbacada. Totalmente surpresa. Como? Você sendo judeu. Você quebra o tabu. Você quebra o paradigma. E fala comigo desse jeito, assim, com carinho, com amor. E aí Jesus começa uma conversa com ela. E ela fala. Pois é, sabe, os nossos antepassados, os samaritanos adoram em Jerizim. Vocês judeus em Jerusalém. E tal. E ela falou mulher. Jesus falou mulher. Vai chegar a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores vão adorar. Como? Em espírito e em verdade. Você viu? Para quem que lhe deu o maior ensinamento sobre adoração? Para quem que lhe deu? Para uma mulher e samaritana ainda. Os judeus nunca teriam feito isso. Esse ensinamento teria saído lá do sinédrio, do alto conselho, do sumo sacerdote. Seria expedido uma lei. A adoração é assim, 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 assim. Jesus dá o ensinamento a uma mulher. E aí ele fala assim. Escuta. Você pode voltar para a cidade e chamar o teu marido? E ela fala. Olha. Eu não tenho marido. Qual foi a reação de Jesus? Sua prostituta, sem vergonha. É isso. Você já teve cinco maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Não. Um judeu faria isso. Jesus não. Olha. Até que você não é mentirosa. O Almeida traduz assim. Disseste bem. Sabe o que significa disseste bem? Você falou a verdade. Você falou a verdade. Ele viu aquilo que havia de bom na mulher. Aquilo que o coração dela não olhou para as circunstâncias. E você é sincera, minha querida. Foi isso que ele falou. Porque você já teve cinco maridos e esse que é o qual você vive agora não é o seu marido. Mas tudo bem. Vai e chama esse homem com quem você está vivendo. E ela ficou, saiu correndo. E ela estava subindo a montanha, vem os discípulos descendo a montanha, olhando para ela e fazendo assim. O que Jesus foi falar com essa mulher e tal? Aí Jesus, vem cá. Aqui está o lanche. Compramos aqui mortadela com samaritana. Nessas mercearias samaritana não tem nada para comer. É tudo de segunda categoria. E Jesus fala assim, olha, não estou com fome. Como não está com fome? Já é meio dia. Passou do meio dia? Não, mas vocês não estão entendendo. Aí eles ficam conversando. Será que essa mulher deu alguma coisa para ele comer? Não, 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 não. Então, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai. A vontade daquele que me enviou. Qual é a tua comida, meu irmão, minha irmã? Qual é a tua comida? Eu estou sendo muito bem tratado aqui esses dias. E não nego uma boa comida. Vocês devem perceber já que o músculo aqui cresce se a gente não cuidar. Mas a minha comida, Jesus disse, é diferente, é fazer. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo as suas cabeças de bagre? Ah, não, não falou isso. Mas Jesus tinha que arrancar o judaísmo da cabeça e do coração dos discípulos. Arrancar para pôr os valores do reino de Deus que ele estava trazendo, ensinando, demonstrando através do estilo de vida diferente. Gente, a gente não muda valores em sala de aula, gente. A gente não muda valor em seminário teológico. Não tenho nada contra seminário. Eu fiz um bom mestrado no exterior com bons alunos, com bons professores. Não nego a minha formação teológica. Louvo a Deus por isso. Mas não é aí que você vai mudar valores. Você vai carregar o seu intelecto. Mas valores se mudam com vida na vida. Isso é discipulado. É andar junto. É estar junto. Ó, tá vendo? Não é assim. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E Jesus ensinou os seus discípulos na prática, não na teoria. Como é que chamava o seminário teológico, a escola de líderes de Jesus, onde ele treinou os seus líderes? Qual era o nome? Alguém sabe? Eu sei. O nome do local de treinamento de Jesus, chamava-se rua. Não precisa nem classe, nem sala de aula. Gente, isso é uma revolução, eu sei. E se eu estou exagerando um pouquinho aqui, é propositadamente que eu estou indo embora amanhã cedo mesmo. Depois o pastor conserta as coisas aqui. Não é? Mas estou esticando a corda um pouquinho para o lado de cá, para fazer a gente pensar. Está na hora de a gente, eu estava falando no almoço hoje com o pastor, nós já fizemos uma transição até aqui. Mas falta ainda um tanto para a gente andar, para voltar-se à igreja do Novo Testamento. E Deus a seu tempo vai fazer com que isso aconteça. Amém ou não? Amém. Já está acontecendo. Essa segunda reforma já está num andamento muito adiantado, muito avançado. E para desespero dos discípulos, a cidade toda veio e eles convidaram Jesus a ficar ali. Jesus ficou três dias ali, duas noites, não é? Para desespero dos discípulos, tiveram que comer comida samaritana e dormir em cama de samaritano. Já pensou? Duas noites em cama de samaritano. Aquilo para o judeu era um castigo, como se tivesse urtiga. Vocês conhecem urtiga? É uma planta que queima quando você passa a perna. Quando a gente era criança, a gente corria no mato. Hoje não tem mais mato em São Paulo, mas eu me criei na periferia de São Paulo. E urtiga era uma coisa, ficava duas, três horas queimando. Dava uma alergia, uma queimação, uma ardência. Para judeu dormir em cama de samaritano, como se tivesse cheio de urtiga a cama. Acho que eles passaram a noite inteira se mexendo, não é possível. Como é que podem? A gente aqui, esse Jesus é doido, esse nosso mestre é doido. Mas é assim mesmo. Quem foi a primeira missionária aos samaritanos? Uma mulher que já teve cinco maridos. Cabe no nosso perfil hoje de missionário? Quem foi a primeira pastora da primeira célula, da primeira igreja batista central da Barra, em Filipos? Foi Lídia. Lídia era uma sacoleira. Ela ia para o Oriente, enchia as sacolas, como alguns vão para o Paraguai, enche a sacola e vem vender coisas aqui. Vem vender brinquedo, vender... Só que naquele tempo era tecidos. Era tecidos, púrpura e outros tecidos. Então, cabe no nosso paradigma, certinho? Não, hoje o missionário tem que fazer seminário, depois tem que fazer um treinamento em missões, tem que fazer um treinamento transcultural no Paraguai primeiro, na Bolívia, para depois mandar lá não sei para onde, para a África. O que ele vai fazer lá? O que fazia aqui? O que ele fez aqui? Não ganhou uma pessoa para Jesus. É doutor em missiologia, mas não ganhou nenhuma pessoa, não discipulou ninguém, nunca discipulou uma pessoa. Manda para a África como missionário. O que vai fazer na África? O que fazia aqui? O que fez aqui? Nada. O que vai fazer na África? Vai abrir um escritório da igreja lá, vai abrir uma representação da missão. E passa 20, 30 anos, depois volta e fala, é, o coração das pessoas está endurecido, ninguém mais quer ouvir o Evangelho. Não, é jumentice pura, como diz o Manauara, não é? Lá em Manaus o pessoal não fala burrice, lá é jumentice. É jumentice pura, é porque nós nos desviamos dos princípios básicos do Reino de Deus ensinados por Jesus. Venham comigo, eu vou ensinar vocês a pescar gente, samaritano, judeu, criança. Vou mostrar para vocês que se devolve a dignidade às pessoas, aos excluídos, que eram as mulheres, que eram os doentes, que eram as crianças. Deixa as crianças vir a mim, peraí, não, 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 não. Os discípulos, ó, show, criançada, show, 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 o mestre não tem tempo para vocês, não. Isso aqui não é coisa de criança, não. Ele disse, peraí. Sentou, pegou uma criança, pôs no colo, acariciou e falou, marmanjos, olhem aqui, ó. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no Reino dos Céus. Um, vai contra alguns princípios, não vai? O Reino de Deus é diferente, são outros valores, são outras leis, não é? E nós precisamos aprender isso, nós precisamos mudar para que o Reino de Deus se expanda. Hoje a festa da multiplicação foi tão linda. Ontem, nos batismos, vocês precisavam ouvir os testemunhos, eu era deprimido, eu tinha depressão, outro tinha família arrebentada, outro estava no espiritismo, outro não tinha nada, outro não tinha paz. E o pessoal vai encontrando, encontrando o Reino de Deus. Através de quem? Através de você. da sua célula, da sua vida. Você é luz nas trevas, você é sal. Amém? Não é pelos programas, não. Não é pelos eventos, porque evento é evento. Passou amanhã, o povo quer outro evento. Mas se você gasta 5 a 8 horas por semana discipulando, sendo discipulado, sendo treinado, frequentando o seu treinamento, gastando tempo com o seu discípulo, você está investindo no Reino de Deus. Uma salva de palmas para os meus discípulos aqui. Pode tocar o... Não a consulta missionária, que eu vou deixar para depois, mas o... O slide já apareceu, não. Ainda não. Eu quero, rapidamente, pelos minutos... Ixi... 5 minutos, é isso? 6 e 15? Tenho 5 minutos, não é? Nós falamos 6 e 20. A vontade, não, não fala isso. É perigoso, sem falar a vontade. Vai passar o jogo aqui no telão? Ah não, está lá fora. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou a orar, não é? Então, qual é a vontade dele? Qual é? Pode tocar. Fazer discípulos. Não tem outra. É simples. Precisa saber muita teologia para fazer discípulos? Não. Precisa ter um treinamento especial? Não. É... Pode tocar. Mateus 28, nós conhecemos o texto. Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, meus discípulos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ensinado a vocês. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos. Fazer discípulos, fazer discípulos é tarefa diária. Fazer discípulos é tarefa diária, não é dominical não, viu gente? Não é aos domingos não. É todos os dias, até o fim dos tempos. Não até 2013 só. Eu não tenho mais tempo para entrar em detalhes, mas o que está em amarelo ali, fazer discípulos, está no imperativo. Essa é uma oração composta por subordinação, onde tem um verbo principal e três verbos subordinados. E o verbo principal está no imperativo, que é uma ordem, não é uma alternativa. Se você quer ser leal ao rei, você precisa fazer discípulos. Quer ser um cidadão obediente do reino, não um cidadão rebelde, omisso, medíocre. Você precisa fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos. Os outros três verbos são gerúndios, que nos dizem como se faz discípulos. Indo, batizando e ensinando a obedecer. Não é ensinar teologia, nem doutrina não. Está escrito aqui, ensinar a obedecer. E sabe qual é o ABCD do discipulado? É obedecer. Obedecer é o ABCD do discipulado. Ensinar a obedecer, só isso. Agora, quem pode ensinar a obedecer? Quem pode? Quem é obediente? Quem é obediente? Quem mudou os seus valores? Senão você vai ensinar a coisa errada. Você não vai ensinar o seu discípulo a pescar gente. Você vai ensinar o seu discípulo a ser religioso. O religioso faz tudo certinho. Dá o dízimo, dá oferta, vem para o culto, senta, ouve, sai. E já cumpriu com as suas obrigações religiosas. 35 milhões de evangélicos nesse país. Eu não sei se tem 5% de discípulos. Se nós tivéssemos 10 milhões de discípulos e discipuladores nesse país, em 5 anos o nosso país não seria mais o mesmo. Você concorda comigo? Promoveríamos uma revolução total. Baseada no amor do nosso rei. Pode passar. Um cristão é um discípulo. E um discípulo de Jesus. Não adianta ser... Não deveria nem ser chamado de cristão quem não é discípulo de Jesus. Todo cristão deve participar da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Para a nossa vida. Multiplicar-se fazendo discípulo. Cada cristão... Vira para o teu vizinho e fala. Cada cristão deve participar. A pergunta é então. Por que é que somos tão bons em construir uma igreja onde a maioria dos membros ficam sentados e não participam? Por que é que as igrejas estão atoladas? É porque o treinamento de discípulos não é prioridade máxima. Eu tenho um livro aqui do pastor Ben Wong que ganhou o prêmio Arete em 2010 como o melhor livro no Brasil na área de discipulado. Chama-se Fazendo Toda a Diferença, Investindo Sua Vida em Outras. E eu espero que a livraria de vocês tenha para vocês poderem ler leitura agradável de um pastor com 35 anos de experiência em discipulado. Discipulou milhares de pessoas e hoje alcançou milhares e milhares através dos seus discípulos que ele continua fazendo até hoje, investindo a sua vida em outras. Ele estará em Curitiba daqui três semanas, duas semanas na verdade, num congresso que eu vou passar já já a chamada aqui. Estamos envolvidos no cuidado de pessoas. O cuidado de pessoas tem a ver com pessoas. E não com o crescimento da igreja, com programas, com eventos ou ministérios da igreja. Igreja, eclésia, tem tudo a ver com pessoas. Ministério tem a ver com vidas. Pastor não é gerente de programas e eventos da igreja. Em João 17, 4, nós lemos Jesus fazendo a sua última oração ao Pai pelos discípulos. Eu chamo de oração do discipulador. Eu revelei no mundo a tua natureza, natureza gloriosa. Terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Qual o trabalho? Qual o trabalho que o Pai tinha dado para ele fazer? Em João 17, não há menção de milagres ou povo. Mas Jesus menciona todo o seu ensino nos três anos, esse termo, por aqueles, ou essa frase, por aqueles que me deste. Aqueles que me deste. Por isso, os discípulos de Jesus são o trabalho que me deste para fazer. Não foram as massas. Podia ter cinco mil, não quis. A gente acha hoje que em cinco mil tem mais dízimo, não é isso? Em cinco mil tem mais presença na cidade, em cinco mil tem mais influência. Pessoal, qual a população do Rio de Janeiro? Sete milhões? Oito milhões? Sete? Seis milhões e meio. Vamos renundar para sete? Sete milhões? De habitantes. A gente ter uma igreja de cinco mil membros não quer dizer nada. Você concorda comigo? Dez mil membros? Não faz diferença. Agora, se fizermos discípulos e fielmente continuarmos fazendo discípulos até o final da nossa vida, nós vamos ver o Rio de Janeiro transformado. Se o trabalho de Jesus consistia em preparar os seus discípulos, qual é o nosso trabalho? Veja em João 17, vamos continuar. Versículo 15, ele diz, Não peço que os tires do mundo, Pai. Como é que, se nós sairmos do mundo, quem vai implantar o reino de Deus aqui? Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Verso 16. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Verso 19. Em favor deles eu me entrego completamente. Em favor de quem? Dos discípulos, gente. Não é das cinco mil pessoas, não, que ele deu comida. 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles, que é você e eu. Amém? Veja a oração de Jesus, como ela é profética, como ela alcança até a você e a mim. 21. E peço que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Concluímos então que o nosso trabalho é continuar o trabalho de Jesus. Qual foi o trabalho de Jesus? Fazer discípulos. É simples. Até simples demais, você não acha? Podia ser um pouco mais complicado, não podia? Tem mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, nós é que complicamos as coisas. Vira para o teu irmão e fala, descomplica, irmão. Fala para ele. O treinamento de líderes é a continuação de fazer discípulos. Veja aí, não sei de onde eu tirei, foi algum livro que eu li no passado aí, diz assim, o seu ministério tocou milhares, mas ele treinou 12 homens. Ele deu a sua vida na cruz por milhões, mas durante os seus três anos e meio de ministério, deu a sua vida unicamente a 12 homens. Amém? Pula dois aí. Segundo Timóteo 2,2, Paulo diz a Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Nós temos aí quantas gerações? Mais quatro gerações, Paulo, Timóteo, homens confiáveis que vão ensinar a outros. Quem discipulou Paulo? Barnabé. Quem discipulou Barnabé? Jesus Cristo. A gente presume que ele era um dos 70, do segundo círculo maior de seguidores e discípulos de Jesus. Então, se você pega Jesus, Barnabé, Paulo, Timóteo, homens confiáveis e outros, seis gerações de discípulos, de discipulado. Você não acha que isso aí já configura uma estratégia? Você concorda comigo? Isso aqui configura uma estratégia, uma prática, que Jesus queria ensinar. E os discípulos aprenderam, e quando se tornaram apóstolos, o que é que eles fizeram? Continuaram a fazer o que aprenderam com Jesus, quando eram discípulos. não inventaram nada. Aprenderam tudo com Jesus. Por isso que eu sempre digo, você quer aprender, viver igreja? Leia Jesus Cristo. Não vá nem para os apóstolos, vá logo direto para Jesus Cristo. E depois você pega de Jesus para os apóstolos. Mas leia pelo menos umas 10 vezes os evangelhos. Umas 30 vezes Mateus 5, 6 e 7. Aí você releia os 4 evangelhos de novo. Aí você vai para os apóstolos. Volta, leia 10 vezes de novo os 4 evangelhos. Faz isso por um ano, para você ver se não vai mudar a sua vida. Muda totalmente, de geração em geração. Cada um sendo treinado por alguém, cada um treinando alguém. Esse desenho, ele tem, na verdade, 40 anos. O Dr. Ralph Nebel I colocou num estêncil a álcool. Quem lembra daquelas máquinas de cópia? A álcool. Mimiógrafo a gente chamava, né? Não era da sua época, né, pastor? Eu recebi uma apostila, daquelas a álcool, onde tinha essa gravura. Depois, ele passou a usar transparência. Retroprojetor com transparência. Aquelas lâminas. E agora, está nos slides. A mesma. Pessoal, isso aqui é discipulado, viu? Você pode chamar de MDA, MDB, XYZ, Beta, Alpha, Delta. Você pode chamar do que você quiser. É isso aí. Que Jesus ensinou. Nós estamos voltando. Voltando às origens. Amém? Meu tempo terminou. Da próxima vez, eu continuo. Pode falar amém. Passa a chamada. E agora, uma chamada. Daqui 15 dias, o pastor Ben Wong, autor desse livro, vai estar com mais alguns missionários. E um deles é da nossa igreja, um rapaz, o Rodrigo. Já está no Brasil. O Vu, que é missionário de Recife. Igreja Batista Emanuel, de Recife. E o Rodrigo, da nossa... Será que dá para passar rapidinho aí, encontrar onde está? É uma consulta jovem e missionária. Mas não é só para jovens, não. A gente fala jovens porque a gente quer alcançar realmente o público jovem. Mas muitos pastores virão. Já temos várias caravanas no interior de São Paulo. Pastores vindo. Porque nós queremos que, queremos começar um movimento de missões, um movimento missionário nas igrejas e em células do Brasil. Eu creio que esse é um dos primeiros movimentos missionários. Foi encontrado? Não. Não achou, não deu certo. domingo que vem, eu vou deixar de novo aqui com... Eu posso passar quarta-feira e domingo, tá? Isso. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Vamos ficar de pé, gente. Será que a gente pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor pela vida do Pastor Roberto? Amém? Glória a Deus. Bem. Pastor Roberto, nós vamos continuar orando pelo irmão. E nós queremos encerrar esse culto. orando pela sua vida, pedindo que Deus o fortaleça para continuar sendo esse instrumento de Deus. Para levar a gente como igreja a voltar para o eixo sempre. O reino é mais importante do que a gente. O reino é mais importante do que o nosso ministério. O reino é mais importante do que os nossos sonhos pessoais. E ninguém vai se arrepender de priorizar o reino. Buscai o reino e tudo mais vos será acrescentado. Oremos pela vida do Pastor Roberto. Estenda a sua mão. Senhor, nós te louvamos pela vida do Pastor Roberto. Te louvamos porque pastores por esse Brasil afora e tantos países têm sido treinados, capacitados, para que entendam essa semente que não é nova, mas que continua dando fruto. Deus, a semente do discipulado, a semente das células, a semente da igreja de relacionamentos. A igreja que vive para servir e não para ser servida. Ó Deus, continua capacitando o teu filho. Cuida da sua saúde física, emocional. Te pedimos um milagre sobre a vida dos seus queridos. Ainda hoje ele me falava do seu genro com 31 anos. Deus, que tem que fazer hemodiálise três vezes por semana, porque perdeu os rins. Nós cremos num Deus que coloca um rim novo lá. Nós cremos num Deus que faz uma coisa inédita acontecer no corpo daquele homem. Quem viu o Pastor Roberto, pode pensar, aqui está um homem que é muito abençoado, tudo beleza, tudo festa. Porque ele é um homem de Deus, não. Ele tem os problemas dele lá. Um genro, um garoto ainda, vivendo isso. Mas aqui tem um homem que sabe amar a Deus na diversidade. Sabe amar a Deus também na prosperidade. Porque a decisão de amar a Deus, independe da circunstância. Porque ela não nasce na circunstância, mas nasceu no coração. Enche o teu filho com a tua glória. Enche o teu filho com o teu poder. Enche o teu filho de amor e paz e tranquilidade e esperança. Para inundar essa nação com a tua mensagem. E nós te louvamos, que nós também somos alvo dessas sementes. Que o Senhor nos deu através de Roberto Lai. Capacita-o, cuida dele Pai. Nós como igreja concordamos no nome de Jesus. E agora quando vamos para a comunhão. Uma brincadeira, ter um jogo. Que a gente vai em paz. Que resultado não interfira na alegria da casa. O importante é estar junto em família. O importante é abraçar o vizinho. E convidar ele para estar na igreja essa semana agora. O importante é já aproveitar para convidar para a célula. O importante é aproveitar e falar assim. Fulano, você não quer fazer um estudo bíblico? E a gente viver o reino. Integralmente. Ó Deus, que as palavras do teu filho, pastor Roberto. Ecoem em cada coração. E que saiamos daqui para sermos missionários. Pelo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pessoal de Deus.